Aqui vocês vão, aqui vamos estar mostrando aqui alguns insetos, está vendo? Esses insetos pequenininhos, esses eles fazem a polinização naturalmente na pinha ou na temoia. Então eles que fazem a polinização natural. É um besourinho bem pequenininho que ajuda a fazer a polinização e aí a gente não tem que estar preocupado em fazer, tá? Então eles ficam dentro da flor e fazem a troca e fazem a polinização. Esse pózinho branco então é o pólen e a estrutura masculina com os pólen que a gente vai precisar para fazer a polinização. E aí